Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. Falando em plantações, todo começo de ano Mato Grosso tem problemas recorrentes em várias áreas. É época das enchentes, da preocupação com a dengue e claro, época de muito movimento nas rodovias devido a colheita de soja. Esse ano a safra está sendo colhida ao mesmo tempo que a safra dos paranaenses e a disputa pelos caminhões está fazendo o preço do frete subir cada dia mais. Com apenas 3% da lavoura de soja do estado colhida, já estão faltando caminhões para fazer o transporte dos grãos. O preço do frete, que está em média R$ 12,00 a saca, deve ser reajustado para R$ 16,00 nos próximos dias. Vai ter um reajuste de 15% a 20% no mês de fevereiro, provavelmente em março tenha mais 15%. Só que foram cultivados mais de 600 mil hectares do grão. Com cerca de 80% da produção já comercializada, o agricultor é obrigado a colocar a soja nos portos para exportação. Sem opção, os produtores se tornam reféns da falta de logística do Centro-Oeste. Infelizmente isso é uma verdade. A gente todo ano está aumentando a nossa produção e também produtividade. Isso então leva a uma demanda cada vez maior por frete. E com a situação que nós temos, a única forma de escoamento da nossa produção é a rodovia. Então nós realmente estamos reféns. A culpa mais uma vez é a do clima. Em novembro, época de plantio no Mato Grosso, faltaram chuvas e as plantações foram atrasadas em pelo menos 15 dias. Agora, momento que se intensificam as colheitas aqui, os estados do sul do país também começam a colher. Com estradas mais conservadas e as propriedades mais próximas dos portos, os profissionais da estrada preferem trabalhar por lá. A gente vai ter que trabalhar no preço. Trabalhando no preço, a advogação do frete, os caminhões vêm para o Mato Grosso. Bom momento para seu Amadeu, que há 25 anos está na estrada. Segundo ele, o movimento de caminhões nas rodovias, para ele, significa oportunidade de ganhar um pouco mais. Agora, é época em que não só a estrada, mas a vida fica mais agitada. Com certeza fica. Daí tem que trabalhar mais e aproveitar a temporada, né? Aí você tem que se dedicar 100% mesmo.